E no vídeo de hoje nós vamos fazer o comparativo completo entre o Redmi Note 12 e o Redmi 13C. Dois aparelhos que são muito, mas muito competitivos em preço. E no vídeo de hoje vamos ver se o Redmi 13C, o mais novo lançamento, consegue bater de frente com o Redmi Note 12 e vamos ver qual que é a melhor opção pra você. Às vezes você não tá querendo gastar muito, mas fica no vídeo até o final pra você saber qual a melhor opção, beleza? Vamos começar dando uma olhada primeiramente no design. Nós temos aqui na parte traseira um design bem diferente nos dois aparelhos, né? A gente tem um design mais brilhoso aqui no Redmi 13C, em plástico os dois, mas o Redmi Note 12 ele é mais fosco na parte traseira. O módulo de câmera muda um pouquinho, o do Redmi 13C é um pouco maior e a espessura do Redmi 13C ele é um pouquinho mais grosso, tá? E o consequentemente também um pouquinho mais pesado. De restante, nós temos aqui na lateral o sensor digital, que desbloqueia o aparelho, e os botões de volume. Na parte superior nós temos uma diferença, tem entrada pra fone nos dois aparelhos, mas o Redmi Note 12 tem o sensor infravermelho, que dá pra controlar aí ar-condicionado, televisão e tudo mais, direto pelo celular. Então é um ponto bem bacana. Aqui no outro lado nós temos a gavetinha de chip e a gente vai comparar, vamos dar uma olhada nas duas ao vivo e a cores pra gente ver a diferença, né? Redmi 13C, gavetinha tripla e Redmi Note 12, gavetinha tripla. Então os dois tem gavetas equilibradas, né? Equivalentes, os dois tem proteçãozinha contra água, então os dois são bem iguais aqui nesse quesito, tá? Vamos fechar aqui. Na parte inferior os dois são irmãos gêmeos. Nós temos aqui a entrada pra carregamento USB-C, microfone e alto-falante. Então, basicamente, nós temos aí um aparelho parecido, mas o Redmi Note 12 tem o sensor de infravermelho aí na parte superior. Olhando aqui a tela, nós temos uma diferença já na tela. O sensor de digital dos dois funciona bem, tá? Aqui tá falhando aqui, mas é porque eu acho que já tava dando errado. Nós temos aqui uma diferença na tela. O Redmi Note 12, ele tem uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, então ele é bem fluido, bem rápido e tudo mais. Já o Redmi 13C, ele tem uma taxa de atualização de 90 Hz e uma tela IPS. Então, é uma tela, vamos dizer assim, que tem um ângulo de visão pior. Não diria pior, mas inferior, tá? Ele, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, os dois na mesma tela, se eu virar a tela, olha como fica a tela do Redmi 13C e a tela do Redmi Note 12. Então, o brilho também do Redmi 13C é um pouco inferior. Mas a gente tem uma vantagem pro 13C. Aqui na taxa de atualização, nós temos uma taxa de atualização dinâmica na tela do Redmi 13C. Já aqui no Redmi Note 12, a taxa de atualização é fixa. Ou você coloca 120, ou você coloca 60 Hz. Então, o Redmi 13C, ele tem essa vantagem aí de poder aumentar e diminuir automaticamente a taxa de atualização. Mas, a gente tem uma diferença, né? O Redmi 13C tem uma tela HD Plus em resolução, enquanto o Redmi Note 12 tem uma tela Full HD Plus. Então, vantagem aqui pro Note 12. E por que que é interessante a gente fazer esse comparativo aqui? O Redmi Note 12, ele custa ali por volta de R$ 950. Já o Redmi 13C, ele custa por volta de R$ 800, dependendo da versão que você pegar, até R$ 870. Até R$ 900 dá pra achar. Mas, a gente fica ali naquela dúvida. Vale a pena pegar o Redmi Note 12 por R$ 60, R$ 100 a mais? Ou economizar no Redmi 13C? Já vai mandando aí embaixo, eu vou deixar o link dos dois também aí na descrição pra você adquirir o seu parcelado em 10x sem juros e com um preço bem bacana, tá bom? Mas, vamos continuar aqui no nosso comparativo. Outro ponto que a gente tem que olhar também é o processador, né? Se a gente entrar aqui nas configurações sobre o telefone, a gente vê que o chipset é diferente. Nós temos aqui, ó, Helio G85 no Redmi 13C e no Redmi Note 12 Snapdragon 685. Então, a gente tem um chipset diferente e, consequentemente, vai ter um desempenho diferente. Olhando aqui rapidamente o Antutu benchmark, a gente tem uma pontuação inferior pro Redmi 13C. Levando em consideração que o 13C é mais barato, é um aparelho mais de entrada, eu não esperaria outra coisa. Então, a gente vai fazer um teste aqui entre os dois, abrindo aplicativos, só pra gente tirar a conclusão. Os dois tem 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. Mas, existem versões com 4 e 6GB de RAM nos dois. Mas tem que ficar esperto porque a versão de 4GB do Redmi Note 12 não vale a pena. O preço é muito próximo da versão de 6GB. Então, vou deixar o link depois aí embaixo, separadinho, bonitinho, pra você não comprar a versão errada. Vamos lá, então. Eu vou fechar a memória aqui dos aplicativos nos dois, pra gente não ter nada na memória. Então, tá limpo, leve e solto. E a gente vai abrir as mesmas coisas. Galeria. Redmi Note 12 um pouquinho na frente. Vamos abrir o Google Chrome. Praticamente igual, né? Aqui apareceu uma notificação que não tinha aqui no Redmi 13C. Vamos ver agora aqui, então, a Play Store, que é um aplicativo muito utilizado. Redmi Note 12 na frente. Vamos ver a câmera. Note 12 levemente na frente. O foco apareceu primeiro aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha agora no Antutu Bitmark, que a gente abriu ele agora há pouco. Basicamente igual. Diria que foi levemente mais rápido aqui no 13C, mas muito próximo. E agora a gente vai instalar aqui o Subway Surf aqui no 13C, que ele não tem. Deixa eu só colocar aqui. Coisa rápida. Vamos lá, então. Subway Surf já foi instalado aqui. Vamos abrir aqui rapidamente, pra gente ver a diferença de velocidade. Um outro ponto que eu não mencionei, é que o Redmi Note 12, ele tem ali o Game Turbo já habilitado no sistema. Ele carregou mais rápido. Então, basicamente, o Redmi Note 12, ele tem ali uma velocidade pro uso diário melhor. Dentro de jogos, o Redmi Note 12 vai ser superior em todos os quesitos. Até mesmo a funcionalidade Game Turbo, o Redmi Note 12 já tem. O Redmi 13C, ele não tem a funcionalidade Game Turbo, onde a gente consegue ver o frame rate, dá pra tirar print, gravar a tela, tudo dentro do jogo sem precisar sair de lá. Agora, vamos falar de bateria. Nós temos aqui 5.000 mAh de capacidade nos dois aparelhos. Mas tem uma diferença entre os carregadores, tá? O Redmi Note 12, ele vem aqui com carregador de 33 watts. Enquanto o Redmi 13C, ele vem com um carregador simples de 10 watts. Então, aí, nós temos uma diferença no carregamento. Mas, o Redmi 13C, ele suporta um carregamento de até 18 watts. Então, se você tiver um carregador mais rápido, ele vai carregar mais rápido até 18 watts. Mas, o carregador que vem dentro da caixa é apenas de 10 watts. Então, ponto positivo aqui pro Redmi Note 12, que tem um carregador mais rápido, que suporta quase o dobro que o Redmi 13C suporta. E isso, que é a diferença de preço, não é tão grande. E agora, vamos pro quesito que todo mundo fica aguardando aqui nos vídeos, que são as câmeras, tá? A gente tem uma diferença também nas câmeras. Se a gente der uma olhada aqui na parte traseira, os dois têm três câmeras. O Redmi 13C, ele tem dois sensores aqui na parte de baixo, nessa bolinha de baixo. Enquanto o Redmi Note 12, ele também tem três. Principais de 50 megapixels nos dois. O Redmi Note 12, ele tem uma câmera ultra-wide ultra-wide e uma câmera macro, enquanto o Redmi 13C, ele tem uma câmera macro e uma câmera auxiliar. Então, ali a gente tem uma diferença, né? A gente não tem ultra-wide no Redmi 13C. Já, em relação às fotografias, tá aí na mão pra vocês darem uma olhada e tirar suas próprias conclusões. Já comenta aí embaixo qual dos dois, pra você, é uma melhor opção e qual dos dois você compraria no momento atual. Eu quero saber por que os dois estão preço muito próximo e por conta de 100, 150 reais de diferença, o Redmi Note 12 consegue entregar algumas características bem legais a mais que o Redmi 13C. Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo.